Paraibana, vamos saber como está o trânsito neste momento na Via Expressa Padre Zé, na altura da Universidade Federal da Paraíba. Olha aí a rotatória, né? Os carros estão vindo lá do Castelo Branco, no momento intenso neste momento já, né? O sol forte e brilhante nesta manhã de terça-feira, dia 23 de outubro. Aí já para que está saindo da Peraíba e entrando na Peraíba e segundo com destino aqui ao centro da capital e também a BR-230. Então é o movimento devagarinho, mas já com a certa intensidade. O importante é sem nenhuma normalidade, sem nenhum registro de acidentes. Daqui a pouquinho, mais informações do trânsito aqui na capital paraibana, 7 horas.